...e a tua é, meia e a pregação tua é, meia e a vida é tua, como na neve, como na terra. Lá nos nosa, e nos liga, não nos abençoe, e nos abençoe, que nos abençoe, como nos abençoe, e não nos abençoe, mas nos abençoe, e nos abençoe. Amém